E está com saudades de ontem Pois é, o dia mal começou Tem que seguir adiante Mas está preso, nostálgico Nas coisas boas que no tempo se foram Dentro do peito aonde tem que estar O indivíduo que renasce do novo Ative o modo desacomodar Se cansou de esperar Aumentar o volume, deixe o som rolar Cabeça aberta, livre, aceite as diferenças Se cansou de esperar E está com o anseio do hoje O tempo ainda não acabou O objetivo adiante Vive o presente certo que está Com novas coisas que não desperdiçou Desejos que nunca mais deixará Vive o momento que antecede o novo Há tantas coisas pra se conquistar Se cansou de esperar Aumentar o volume, deixe o som rolar Cabeça aberta, livre, aceite as diferenças Se cansou de esperar Aumentar o som pra cabeça rolar Aperta, livre, aceite as diferenças Se cansou de esperar Se cansou de esperar Pra desacomodar Chega sempre mais perto Lá fora há coisas pra se conquistar Disposto a voar Disposto a voar Sonho já descobertou Nada vai te segurar Se cansou de esperar Pra frente é que se pensa Eleve a consciência Cabeça aberta, livre, aceite as diferenças Se cansou de esperar Não negue sua essência Em frente não se esqueça Cabeça aberta, livre, aceite as diferenças